Oi gente, eu sou a Galega, sou produtora técnica há 20 anos nesse mundo louco nosso aí. Eu comecei como segurança, fazendo de tudo um pouquinho, passei por produção, auxiliar de produção, por camarim, por tudo e me apaixonei quando eu vi o palco e resolvi ser uma produtora de palco. Eu queria aprender a montar uma bateria, passar um cabo, foi isso que me fascinou. Eu comecei por precisão, por me ver uma mãe solteira com dois filhos para criar e acabei ficando por me apaixonar por esse mundo. Cara, o que eu espero do backstage é isso que está acontecendo, é a gente ser visto, é a gente ter direitos, é a gente ter valor. É isso que eu espero do backstage e é isso que está acontecendo. Isso é o bacana.